Serviço Público de Saúde, senhora, senhora aí que está nos acompanhando, quando ouvem Serviço Público de Saúde, com certeza, já imagina, hospitais lotados, demora no atendimento, condições precárias das instalações, né? Falta de médicos, falta ali de gente, né? Do corpo clínico. A gente parece só se lembrar de problemas quando se refere a Serviço Público de Saúde. Agora, em Bauru, o ano de 2011, promete ser de investimentos no setor, para tentar, né? Minimizar um pouco, que seja, os problemas dessa área, que é bastante crítica e uma área fundamental para a qualidade de vida dos moradores. Põe na quadrada, Eli. Quem precisa dos serviços do Sistema Público de Saúde sabe que não pode ter pressa. No pronto-socorro, no posto de saúde, tem que exercitar a paciência para esperar o atendimento. A espera é muita. Eu estou aqui desde as... dá uma e meia da tarde, já são cinco e meia. A pessoa está esperando ali, não sabe se vai sair agora, oito, nove horas da noite. Uma das causas de tanta demora é o número reduzido de médicos para tanta demanda em Bauru. No orçamento da Prefeitura deste ano, há 10 milhões de reais a mais para serem gastos com a Folha de Salários da Saúde. Isso vai ajudar a pagar também os 19 médicos que passaram em concurso e que devem chegar neste mês, segundo o Secretário de Saúde. Como ainda há 50 vagas disponíveis para médicos, um novo concurso está sendo elaborado. A expectativa é que agora, com o plano de carreira, seja mais fácil preencher as vagas. Nós entendemos que a procura que nós tivemos desses profissionais, a partir da vigência do novo plano, já foi bastante diferente do que aconteceu no passado, onde nós tínhamos um perfil salarial para a categoria médica, que muitos concursos a gente abria e não tinha nenhum interessado. A partir de março, começam a ser entregues as unidades de pronto atendimento que vão funcionar em três bairros. A instalação das chamadas UPAs é considerada um avanço, desde que foi aberto um inquérito civil pelo Ministério Público. Há um ano e meio, a promotoria apura as irregularidades na prestação dos serviços de saúde pelo município. O que precisa hoje, o mais importante no município, é a descentralização das atividades realizadas hoje no pronto-socorro municipal e o preenchimento dos cargos vagos, quer de técnico de enfermagem, quer médicos, que a demanda é significativa ainda no município. Então, precisa o governo se mobilizar e mobilizar seriamente, senão corre o risco de inaugurar a UPA em março, sem ter equipamento, porque tem problema em licitação também, sem ter o profissional adequado para trabalhar nesses lugares que vai inaugurar. Tem que ter, né? Não adianta ter espaço físico, ter instalações todas no jeito, se não conseguir contratar os profissionais para fazerem o serviço, para fazer o atendimento, né? E o secretário de Saúde de Bauru afirma que a criação de uma fundação pública que reúna todos os municípios da região de Bauru está sendo estudada. Eles iriam compartilhar, né? Por meio dessa fundação, a gestão dos serviços de saúde e também a formação de um fundo que possa bancar os gastos com a prestação desses serviços para a população. Aí fica todas, ficaria todas as cidades unidas para fazer o atendimento, né? É uma, digamos, alternativa. Vamos ver se isso aí sai do papel.